Bem, agora com as boas práticas hoje que estão sendo aí nas fazendas, imperando aí nas fazendas nós temos que fazer com esse animal sedado então aqui no caso é só o veterinário que pode estar comprando essa aqui que é a xilazina a 2% eu vou dar aqui 0,5 ml nesse animal e esperar fazer o efeito então eu vou pegar o animal vou aplicar aqui mesmo e esperar agora o animal ficar mole literalmente quase que dormir tá bom